Vídeo impressionante mostra toda a trajetória do homem que foi sugado pela turbina de um avião. Ele estava desesperado após perder o voo, e ao tentar correr atrás do avião que estava em movimento, o pior aconteceu. Olá, eu sou Sid, o brabo, e aconselho que você prepare seu psicológico, pois esse é mais um episódio de Mortes Brutais. Acredita-se que ele estava em surto. Ele tentou abrir a porta, mas sem sucesso. Então ele tenta quebrar a janela utilizando o próprio tênis. Obviamente, ele também não conseguiu, mas ele acabou encontrando essa saída, aonde ele conseguiu acesso à pista. Logo em seguida, ele aparece nas imagens do circuito externo de segurança. Obviamente, não são tão nítidas, mas dá pra se ver perfeitamente ele correndo em direção ao avião que manobrava, mas com as turbinas ligadas, quando ele se aproximou demais, ele acabou sendo literalmente sugado. Acredito que ele nem deva ter sentido dor, pois em uma piscada de olhos, ele se tornou vários pedacinhos. Kyler era um americano de 30 anos, e o ocorrido foi bem na virada do ano, mas só agora divulgaram as imagens. Vou deixar o vídeo disponível lá nos stories da rede vizinha, e se já tiver sumido, vai estar nesse destaque.